Vem balançar, o duro, oi, oi, vem dançar comigo Pode escutar o que vai ficar aqui Quero ver balançar, todos lado a lado Vai ser tudo à noite, vem dançar até canção Baixo o duro, balança que é uma loucura Morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver baixo o duro, balança que é uma loucura Morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi E para quebrar, o duro, vamos dançar com o duro Oi, 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 oi Seja morena, agora vem balançar com o duro Espetáculo! Espetáculo! Oi, 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 oi E para quebrar, o duro, vamos dançar com o duro Oi, 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 oi Seja morena, agora vem balançar com o duro Oi, 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 oi E para quebrar, o duro, vamos dançar com o duro Oi, 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 oi Seja morena, agora vem balançar com o duro Oi, 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 oi Vem dançar comigo, seguindo este ritmo Quero ver balançar Todos lá do lado, vai ser toda a noite Vem dançar até cansar Mexe o duro, balança que é uma loucura Morena, vem a meu lar De quem vai ficar parado Quer ver o mexe o duro Falança que é uma loucura Morena, vem a meu lar De quem vai ficar parado Oi, 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 oi E para quebrar, o duro, vamos dançar com o duro Oi, 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 oi Seja morena ou dura, bem balançar com o duro Oi, oi, oi Se faz favor O nosso repórter recorde Oi, 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 oi E para quebrar, o duro, vamos dançar com o duro Oi, 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 oi Seja morena ou dura, bem balançar com o duro Oi, oi, oi Vem dançar comigo, seguindo este ritmo Quero ver balançar Todos lá do lado, vai ser toda noite Vem dançar até cansar Mexe o duro Falança que é uma loucura Morena, vem a meu lar Ninguém vai ficar parado Quer ver o mexe o duro Falança que é uma loucura Morena, vem a meu lar Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi E para quebrar, o duro, vamos dançar com o duro Oi, 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 oi Seja morena ou dura, bem balançar Só sou oi, oi, oi Vem, vem, sabes, vem, vem, que é só dançar O duro, oi, 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 oi Tua mão, não me digas Não vem dançar Porque ninguém vai parar Mexe o duro Falança que é uma loucura Morena, vem a meu lar Ninguém vai ficar parado Quero ver o mexe o duro Falança que é uma loucura Morena, vem a meu lar Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Vem, vem, sabes, oi, 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 oi Ganou democracia, democracia ganou Pascote Malta Spetáculo, gente, moitiu Spetáculo, gente, moitiu